Secretária, gostaria que você explicasse um pouquinho como vai funcionar o programa Coordenadores de Pais. É o projeto Coordenadores de Pais, ele vai funcionar em parceria com a Fundação Itaú Social e o Grupo Comunitas. O objetivo desse projeto é uma maior integração entre a família e a escola. Os pais serão convidados a participar, mas de uma forma mais efetiva. Nós lançaremos inicialmente esse projeto nas 39 escolas de ensino fundamental e as escolas irão, através das suas equipes técnicas, que conhecem bem a sua comunidade, indicar um pai que será contratado para fazer esse elo entre a escola e a comunidade. Entre outras coisas, ele irá visitar os alunos faltosos, ele irá trazer para a escola, comunicando aos pais os eventos que irão acontecer, enfim, ele vai ter um trabalho todo voltado a aproximar cada vez mais a escola e a família. Independente disso, esse pai também será, ele tem uma contrapartida, ele será incentivado a voltar a estudar. Então, eu acho que isso é muito bom, porque nós teremos ao mesmo tempo a família dentro da escola e nós estaremos também ajudando financeiramente este pai e também incentivando a prosseguir nos estudos, porque assim ele poderá ajudar mais efetivamente os seus filhos. Secretária, já tem alguma previsão de quando vai começar? Olha, nós estamos esperando lançar para o segundo semestre agora de 2015. Nós estamos agora na captação de parceiros para a realização do projeto através do Itaú Social e já estamos também elaborando o plano de trabalho que nós iremos implantar nas nossas escolas, porque esse projeto será construído baseado na nossa realidade, na realidade das nossas escolas municipais. Legenda Adriana Zanotto